O que é a Inversão dos Polos? Ou uma pergunta melhor ainda, o que é a Inversão dos Polos? Muita gente pela internet aí fala sobre essa Inversão, que ela vai acontecer em breve, ou já está acontecendo, e que ela vai trazer uma devastação enorme. Mas se você pergunta pra pessoa o que estão exatamente os polos, ela se perde na explicação, não sabe dizer exatamente, sabe? Então, aqui nesse vídeo a gente vai ver o que é, de fato, a Inversão dos Polos e quais as possíveis consequências delas, se é que elas existem. Eu vou explicar exatamente o porquê disso, enfim. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu queria deixar minha gratidão aqui aos apoiadores do canal, que ajudam aí a manter esse trabalho. Minha gratidão a todos vocês. E pra quem quiser ajudar, principalmente quem é novo, tá chegando agora no canal, quiser dar uma força aí, na descrição aí tem várias opções, onde vocês podem fazer doações ou ser membros do clube de canais, onde vocês recebem até benefícios em troca. É mais em conta até, mas enfim. Vamos logo pro que interessa aqui. A Inversão dos Polos Magnéticos da Terra, também chamada de Inversão Geotérmica, é a mudança da orientação do campo magnético, de modo que o Polo Norte e o Polo Sul são invertidos. No caso, os polos aos quais eu me refiro são o Polo Norte e o Polo Sul magnéticos, e não os polos geográficos. Os polos geográficos são os pontos em torno dos quais o eixo da Terra gira. Em resumo, o Ártico e a Antártica, pra ficar mais fácil de explicar. Já os polos magnéticos, eles não têm uma localização fixa. Geralmente as bússolas apontam pro Norte magnético. Na verdade, elas oscilam perto do Norte geográfico. E isso acontece por conta dos movimentos dentro do núcleo do planeta e as correntes elétricas no seu interior, que criam um campo magnético que protege a Terra da radiação solar, das radiações eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Basicamente é como se a Terra fosse um imã gigante. E esse campo é um escudo que protege a gente. Bom, e sabe-se que de tempos em tempos, o Norte e o Sul magnéticos se invertem. O Norte passa a ser o Sul e o Sul passa a ser o Norte. E esse evento é recorrente na história do planeta, desde a sua formação. Ele é cíclico. Assim como as Eras do Gelo, tendo sido a última aí há mais ou menos 20 mil anos atrás. As causas disso, dessa inversão, podem ser variadas. A própria comunidade científica é dividida quanto a isso. Alguns dizem que essas inversões se devem a eventos internos, ou seja, do núcleo do planeta. Outros dizem que são por conta de fatores externos, ou seja, de fora do planeta Terra. A movimentação dos corpos do Sistema Solar, a própria intensidade das atividades do Sol. Enfim, não vale a pena entrar nisso agora. Mas o fato é que não há um consenso. Assim como não se tem um consenso sobre o período correto em que esses eventos ocorrem. Alguns dizem que eles têm um intervalo de milhares de anos, outros falam em milhões de anos. Tem uma teoria mais famosa, um estudo, né? De que a última foi há 45 mil anos. E que teria sido a causa da extinção dos Neandertais. Porque quando essa inversão ocorre, quando o Norte vai virar o Sul e o Sul vai virar o Norte, há um enfraquecimento do campo magnético como um todo. Ele diminui e enfraquece antes de virar. Inverter. E aí dizem que esse enfraquecimento, que costuma durar centenas ou até milhares de anos, deixa o planeta exposto e desprotegido contra as radiações solares, destruindo a camada de ozônio, entre outras coisas, e que isso causa desequilíbrios ambientais no nosso planeta. Que levam ao desaparecimento de árvores, de plantas e a consequente extinção de espécies animais, dentre os quais os Neandertais. Isso segundo vários estudiosos, né? Já o Homo sapiens teria sobrevivido porque passou a viver em cavernas e não ficou tão exposto a essa mudança. Os cientistas chegam a essa conclusão pelo estudo de várias árvores e plantas analisadas através da datação por carbono. E também pelo fato de que foi justamente nessa época que surgiram as artes rupestres. Ou seja, foi nessa época que, de fato, o ser humano passou a viver em cavernas. Aí eles ligam os pontos e teorizam que isso foi pela forte atividade solar e tudo mais. Mas, como eu disse, não se tem um consenso. Cada um tem uma opinião diferente. Cada grupo monta a sua teoria. E não se sabe ao certo quando, como e porquê isso ocorre. Só o que se sabe é que ocorre. Então, em resumo, esse negócio de inversão dos polos é algo que a ciência ainda está estudando. Mas tem muito desencontro, muita teoria, muita visão diferente sobre o que realmente aconteceria durante essa inversão. Mas o papel da ciência é justamente esse. O fato é que nada pode ser afirmado com 100% de certeza. Hoje, acredita-se em uma coisa. Amanhã, depois, a ciência chega numa conclusão totalmente diferente da que tem agora. A ciência é assim. Ela está em constante fluxo. Mas aí, o que acontece? Um monte de desocupado de canal religioso e até de canais ditos espiritualistas pegam esse assunto para tocar o terror na população. Para dizer que nós agora estamos novamente passando por essa inversão. Ou que vamos passar muito em breve. E que isso vai diminuir a vida na Terra, matar todo mundo e etc. Causar a nossa extinção. Para alguns, isso foi ao fim dos tempos. O apocalipse bíblico. A forçação de barra e a pregação de medo vai longe. E toma infinitas formas. E por que isso acontece? Porque dá vil. Dá a dissência. O ser humano é fortemente atraído por esses assuntos apocalípticos. Entende? Um povo amedrontado é fácil de ser manipulado. E por isso que eu não tenho tanta view aqui nesse canal. Porque eu não estou aqui para tocar o terror. Justamente o contrário. Para esclarecer essas coisas. Desmentir essas falácias. E o pessoal não gosta muito disso, né? De ouvir a verdade. Mas paciência. Não faz mal. Eu estou aqui para cumprir o meu papel só. Mas por isso que eu penso também para que vocês compartilhem o vídeo para dar uma ajudinha, pelo menos, nesse sentido. Mas enfim, sabe? Então tem isso. Ontem mesmo eu estava vendo esses assuntos aí e acabei caindo num canal de uma menina aí de conteúdo religioso apocalíptico que fala que na verdade o que vai acontecer não é a inversão dos polos magnéticos. E sim a inversão do campo magnético. Só que, cara, ela está trocando seis por meia dúzia. Detalhe, o canal é terra planista. Então só aí a gente já mata a charada. Mas, sabe? O campo magnético é o campo que cobre toda a terra, como eu já expliquei. E os polos? O que são polos no dicionário? Significa duas extremidades opostas de uma coisa. É que não se encontram. Então o polo sul é uma extremidade desse campo magnético e o polo norte é o outro polo. Ou seja, falar em inversão do campo ou inversão dos polos é a mesmíssima coisa. Mas o pessoal leigo cai nesses assuntos pela falta de entendimento. Mas esse pessoal aí faz isso, na verdade, para vender cursos, aulas ou pela simples monetização do YouTube. Mas o fato é que ninguém, nenhum ser humano vivo hoje já presenciou essa inversão de perto para afirmar o que acontece durante ela. Entende? A própria ciência que é realmente quem poderia dar um veredito, não tem certeza sobre isso. Quanto aos efeitos disso, nem quanto ao intervalo de tempo entre as inversões, nem se isso está acontecendo hoje. Novamente, a ciência, não sabe? E como é que um monte de youtuberzinho é emitido a Sheldon Cooper? Pode afirmar que a gente está passando por isso agora e que é o fim do mundo? Você está entendendo? Eu já estou por aqui de conteúdo apocalíptico, cara, por aqui. É a inversão dos polos, é a chegada do anticristo, é os três ceifadores, é o Nibiru que está vindo aí, é guerra nuclear, puta que pariu, meu. Eu até fiz um vídeo um tempo atrás falando justamente sobre isso, que eu recomendo que vocês vejam também. Eu vou deixar ele na tela final, sabe? Quando acaba o vídeo, naqueles últimos segundos ali, vocês clicam lá e vamos embora. Mas, sabe, pode ser que a gente esteja passando por isso novamente agora? Pode ser. Mas pode não ser também. Entendeu? Quer acreditar nisso? Ótimo! Direito teu! Mas o pessoal não pode sair por aí pregando isso como verdade absoluta e tacando terror no seu próximo. A vida já é difícil e as pessoas ainda têm que viver com medo. Viver com medo, sem esperança. Para, né, meu? Vocês me desculpem até a alteração aqui. É raro isso acontecer nesse canal. Acho que, na verdade, vai ser até o primeiro vídeo que eu estou assim. mas é porque não dá, meu. Tem coisa que é foda. E outra, se isso acontecer hoje de novo, se acontecer, a gente tem recursos, tem tecnologia, tem cientistas, tem conhecimento, tem o entendimento necessário para prever isso com antecedência e tornar os efeitos disso os menores possíveis. diferentes. Diferente de 40 mil anos atrás, onde o ser humano vivia pelado no meio do mato, que a tecnologia mais avançada que se tinha era uma lança feita de pedra. Isso se, essa inversão, causar, essa devastação toda que dizem que causa. se, e também se ela estiver acontecendo hoje de novo ou acontecer amanhã depois. Se. São possibilidades. Sabe? Tem uma caralhada de cenários possíveis, mas o pessoal só fala no cenário apocalíptico. Então a verdade é essa. Ninguém pode afirmar nada sobre esse assunto. Só discutir, teorizar e acreditar no que quiser. Mas não afirmar que é o fim do mundo e tentar enfiar isso igual abaixo do dito no mundo. Isso não. Agora, isso tudo que eu falei é em relação aos polos magnéticos. Porque se a gente fala sobre os polos geográficos, aí é outros 500. Os polos geográficos, eles não podem ser invertidos, mas eles podem sim ser realocados. Inclusive, acredita-se que 12 mil anos atrás isso aconteceu. O atual polo norte e o polo sul ficavam em outra posição. Tem uma teoria defendida por um pesquisador chamado Charles Hapgood chamada de deslizamento polar ou deslocamento terrestre, que afirma que 12 mil anos atrás houve uma inclinação do eixo da terra que mudou o polo norte e o sul em 13 graus. Essa mudança foi tão catastrófica que mudou toda a configuração dos continentes. A Soatlântida, Lemúria, um continente ao norte, onde hoje é o Ártico, que era a Hiperbórea e mais um monte de coisa. Essa teoria não é muito bem aceita no meio acadêmico, mas ainda assim é uma teoria oficial, reconhecida, inclusive foi elogiada pelo próprio Albert Einstein, que foi quem escreveu o prefácio do livro desse Charles Hapgood. Então... E essa parte que eu citei sobre Atlântida, Lemúria, não está na teoria original. É que vários espiritualistas, ou que inclui a mim mesmo, é claro, defendem que na verdade foi isso porque vai de encontro com tudo que a gente estuda sobre o assunto. sobre a civilização Atlântica, os exilados de Capela, mais um monte de coisa assim, transição planetária. Então... O próprio Platão também disse que Atlântida afundou exatamente 12 mil anos atrás. Então... Questão de somar um mais um, seria muita coincidência. Agora, o que causou essa mudança não se sabe. O que se sabe é que seria necessária uma força muito grande para fazer isso? Algum asteroide? Embora a ciência não reconheça que nenhum asteroide atingiu o planeta nessa época. Então... Tem também quem defenda que foi uma intervenção dos planos espirituais, mas aí já é questão de crença e, obviamente, algo que não pode ser provado. Mas tem isso também. E outros dizem que pode ter sido a guerra nuclear entre Atlântida e Lemúria. Porque as lendas dizem isso, que eles eram tão avançados, desenvolvidos tecnologicamente, igual a gente é hoje, mais ou menos, que causaram uma guerra nuclear que o próprio planeta respondeu. Naquela época tinha o Império Rama também, que mais tarde deu origem à civilização hindu. Mas, enfim, eu já tenho vídeo sobre isso no canal também, que eu recomendo o que vejam. Vou deixar no card em cima aqui. Mas, seja essa história verdade ou apenas mito, isso não importa agora. O que importa é que a mudança dos polos geográficos, sim, causaria uma destruição enorme. Eu que não gostaria de estar vivo se isso acontecesse. Mas, também, não se sabe se isso aconteceu mesmo, de fato, 12 mil anos atrás ou não. Como eu falei, é uma teoria. Não se sabe se vai acontecer de novo em algum momento ou não. Se vai, não se sabe quando. Não se sabe nada. Então, seria a irresponsabilidade minha ficar falando nesse assunto também. Mas, eu comentei aqui sobre ele para dizer que a maioria desses canais nem sabem diferenciar o polo geográfico do polo magnético. Não sabem o básico de ciência e quer ficar pregando o apocalipse. muitas vezes confundem os assuntos causando grande confusão em quem assiste também. Então, eu estou aqui para esclarecer. Mas, então, é isso, pessoal. Não esqueçam de deixar o like no vídeo porque assim o YouTube recomenda mais ele e ele chega em mais pessoas que podem ver a verdade e parar de ficar atrás desses assuntos de fim de mundo. bom, mas é isso. Até o próximo vídeo. Gratidão. Tchau.